Oi, 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 tá tudo bem? Deixa o cara que saiu, o que é isso? A minha cozinha não sabe onde a cozinha não sabe. E a avó, melhorou? Ó, Natalinha, da manhã, né? Quatro câmeras filmando. Ah, esses netos que só filmam os avós. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai chorar com Deus agora! Ai, meu amor! Vem cá, você melhorou? Não, não deixa. Ai, meu Deus. Ai, que carinho gostoso, eu não tive esse carinho. Ah, não, você nunca teve nada. É, avó, agora que a gente mudou, agora que a gente mudou as suas medicações, a insulina, tudo, é... Você vomitou de novo hoje? Você tá tomando o vonal? Ou o dramim lá? Você tá tomando? Tá tomando? Eu vou buscar vonal pra senhora, também, pra enjôo. É só enjôo que a senhora tá sentindo? Não, na verdade eu não tenho nem enjôo, Caio. Eu como, dá um pouquinho, eu começo a sentir, assim, que ele vem em mim pra boca. Porto, correndo pro banheiro, sai tudo. Tudo que eu comi sai. Você não tá tendo enjôo, então. É quando você come, você tá tendo... Onde vocês vão? É... Onde você tá tendo vontade de vomitar? É, eu não sei, gente, aquelas coisas assim... Não dá nem lança, né? Não dá. Pessoal, a gente passou a avó no neuro, e também no endocrinologista, também. Pneumologista, também. A gente fez um check-up geral da avó, e o endocrinologista mudou a medicação da avó, mudou a insulina da avó, uma insulina melhor, é paga, é mais cara. Então ela tá adaptando agora. A gente tá... Tá forçando na alimentação também. Vamos, Caio, vamos comer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, ramas. Vamos comer. Oi. O macarrão e a carne, o que é isso aí? Tá bom, vovô. Obrigado, vovô. E graças a Deus, assim, pessoal, a gente conversou com o endocrinologista ontem, e tem realmente, nos primeiros dias, assim, tem uma reaçãozinha, pode ter essa reaçãozinha de enjoo mesmo. Então tá passando por um período de adaptação, e se Deus quiser, a gente vai ter resultados positivos. Não importa. Onde está que forçando? Onde está a casa? Onde está a casa? Onde está a casa?